O bote-se não do vídeo de hoje é o Frank Casino, mais uma vez a dar aquele grande apoio aqui ao canal. Pessoal, ajudem-me a manter esta parceria só clicando no primeiro link da descrição. É uma enorme força para o canal, é só vocês carregarem no link da descrição e dão-me ajuda ao canal, mesmo que vocês não joguem, entrem lá naquele link, pessoal. Para quem não conhece Frank Casino, é um site online no qual vocês paguem mesmo muito dinheiro, se verem a sorte do vosso lado, tem muitos tipos de jogos, desde slots, live casino, vários tipos de jogos mesmo, pessoal. É mesmo divertido para quem quer passar um bom tempo e, acima de tudo, jogar sempre com o juízo, que é o mais importante. Para poderem jogar, tem de ter mais de 8 anos de idade, que é um fator muito importante também, pessoal, e jogar sempre com a cabeça, como eu digo. Por isso, já sabem, pessoal, o primeiro link da descrição, Frank Casino, carreghem lá ao máximo, ajudem aqui ao máximo o canal, é uma grande força para mim e para trazer projetos ao canal e fazer coisas incríveis, por isso fiquem atentos a isso, carreghem ao máximo e ajudem-me então aqui a manter esta parceria. Bora lá para o vídeo. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speeddrive, o meu nome é António e se és novo aqui no canal, já sabes o que tens o que fazer, carregar no botão de subscrever, deixar o teu like neste vídeo e seguir-me nas redes sociais para estar-se à par das novidades de todas, que vêm aqui ao canal. Neste vídeo, vamos tentar alcançar aqui os 2.000 likes, por isso quero toda a gente já carregar no botãozinho do like, deixa já aí o like antes do vídeo começar. Hoje, trago-vos aqui uma máquina, pessoal, que ainda não dei uma volta nisto, mas com certeza que vai surpreender bastante. Hoje, estamos aqui com um Volkswagen Loop, com 1.000 MPI de origem, com um swap 1.800 turbo, com motor 20 válvulas, ele é preveniente de um Ibiza Cupra e, pessoal, este carro está com 200 e poucos cavalos, é um projeto em fase inicial ainda. O dono não quer mostrar... O dono não quer aparecer no vídeo, contudo, ele vai entrar no carro comigo, só que não vai aparecer, mas, pessoal, preparem-se bem aí que vem aqui uma máquina do Carazas, por isso vamos passar o que importa, dar aqui um aço nisto e bora lá para o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Bem, pessoal, vocês já devem estar aqui a estranhar este ângulo, mas, como eu disse, o dono vem comigo, mas eu não quero mostrar, é só respeitar a atitude do dono, não quero aparecer, tudo bem. Como vocês veem, nesta vez só me veem a mim, é a primeira vez que estou a fazer este tipo de vídeo, já o pessoal não deu o que tinha pedido para fazer e nunca consegui fazer isto, mas agora arranjei aqui um método de pôr a câmera que apanha só este estilo, digamos assim. Bem, e ele vai falar, ao menos, ao menos vocês vão ouvir a voz dele. O que é que podes dizer aqui, então, do carro, o que é que ele é originalmente, como já mencionei no início do vídeo, mas dá-me uma breve cena, tipo o que ele tem agora ou o que era anteriormente? É sim, isto é um loopo, um 1.0 MPI de origem, com 50 cv. De momento, foi convertido para um motor, foi feito um swap, um motor 1800 turbo, 20 válidas turbo, proveniente de uma Cupra, uma Ibiza Cupra. Assim, o carro em termos de mecânica tem de momento, tem injetores do 225, tem... E os do TTT, não é? É, os do BIM, do TTT, do TTT e do S3. Tem injetores e tem uma reprogramaçãozinha muito, um bocadinho mal feita até, infelizmente. O carro está numa fase inicial ainda. Então, de momento, só tivemos injetores, reprogramação e o motor. Exatamente. Turbo, que tens aqui. Turbo é o turbo original, um K03, que provavelmente vai ter que ser trocado para fazer mais cabalos. Exato, vou me coisar aqui por dar. O que tens em ideias? Isto é um projeto que está em fase social, a mecânica já está feita, mas mesmo assim queres melhorar muito mais a mecânica, o SUV está feito, mas queres mexer tanto a estética como a mecânica em geral. O que é que tens de alcançar em termos de cabalagem com isto? No mínimo, no mínimo os 270 cabalos gostava de fazê-los. Estamos a falar de um carro que pesa quanto? Mil quilos. Montado, montado. Sim, sim, sim. Montado? Sim, o carro é para andar sempre montado. Não condeno quem anda com o carro desmontado, mas... Não posso precisar de passar. Mas às vezes dá jeito, às vezes dá jeito. E em termos estéticos, tens aqui umas jantes... Tenho uma Japan Racing, uma JR9, 15, à frente, 7J atrás 8. Mas tens a ir a trocar isso também, não é? Sim, sim. As jantes são para sair. Ficam um bocadinho para duas a mais. Também já me digas que tu querias arranjar a pintura do carro, em geral, não é? Sim, sim, o carro. Porque está lá muito bom de chapa, não é? Tem alguns pormenores como você até para ali ter notado, mas são coisas que lá está. É um projeto. É uma coisa que ainda vai demorar a ser feito, mas com o tempo as coisas vão-se sempre fazendo, não é? Isto, quando foi começado, o carro não foi feito por mim, e eu comprei o carro há pouco. Já o conheço há algum tempo, mas não comprei há muito. O carro foi feito assim, opa, é uma coisa sempre que uma pessoa nem sabe se dá, apesar de que já existem bastantes LUPOS 1800 Turbo. Exato. O mesmo motor deste, não é? Sim, sim. Com este, com este existem mais, mas também existem, por exemplo, o BAM, do TTA e do S3. Existem muitos 1800 Turbo do LUPO. E as metas aqui também saem, nestas 6K, não é? Com o motor Cupra, também o R, não é? Sim, sim. E o que é que muda o Cupra R para este aqui? A Cupra R foi uma edição especial. A Cupra R só foram feitas 200. E foi, e basicamente, do que eu sei, o que muda é praticamente a travagem. De resto, não notas, assim, grande diferença de um Cupra normal de 180 cabalos. Pois, porque este tem 180 cabalos também. Este tem 180 cabalos e o R também também é 180 cabalos. A única coisa que eu acho, opa, não tenho a certeza, mas a única coisa que eu acho que se nota é a travagem. Neste caso, a minha, que é a da 6K, da Cupra, de onde veio, é de 256 milímetros e a da Cupra R era de 305. Não, desculpa. A minha é de 286 milímetros, estava a confundir com o outro carro. E a da Cupra é de 305. Mas ela caiu um bocadinho, pessoal. Isto aqui faz uma descarga de turbo muito fixe. Vou sujar, o homem também está com pisca da esquerda, não tem pressa. Ela caiu um bocadinho. Isto foi uma quarta, atenção. Isto é uma quarta, atenção. Ou se já vão ver a imagem do quadrante daqui a pouco. Massa. O carro aqui tem a travagem atrás também, já, não é? Sim, o carro atrás tem travagem do Loop GTI. Loop GTI. E em termos de... Digamos, ele está com agentes até bastante largas que ajudam a manter a solidariedade. É um carro muito levezinho e é muito fácil com estes motores também, não é? Torna-se perigoso, com vezes o carro estão a prestar na segurança. Porque, principalmente, porque o peso está basicamente na frente do carro. Ou seja, a traseira fica muito... Solta. Muito tola. E tem senhas de fazer o que? A curar uma barra também para ajudar? Sim, quero... Quero pôr barras, quero... Ainda vai ter que levar muito material. O carro ainda vai ter que levar muito material. Pá, lá está. Eu comprei o carro há pouco. É um projeto em fase inicial. Opa. Apesar de ser um bocadinho mais do mesmo, que já existem bastantes, nunca é muito fácil saberes como é que vais fazer as coisas porque, opá, quem tem nunca diz. Exato. Ou melhor, para dizer, tem que se pagar e como é compreensível. É claro. Pessoal, sei que este vídeo pode estar a ficar um bocado estranho pelo facto da câmera só estar a apontar para mim, mas vocês ao menos ouvem a voz dele. Pode ficar um pouco... Você está daquela cidade, já não vou estar a mostrar, mas... Contudo, pá, é a questão de respeitar e o caminho que importa na realidade é gravar o carro e é o que estamos a fazer neste momento. Por isso, vou-vos passar agora a imagem do quadrante para vocês verem aqui o andamento do carro. A imagem que vai passar agora, pessoal, é o carro a puxar, a subir, ok? Não é o carro a descer, nem em reta, é a subir. Por isso, fiquem atentos a esta filmagem e vocês têm mais ou menos uma ideia do quanto ele está a mexer. Bem, pessoal, sem nada, já cá estou eu a conduzir o carro, agora a imagem já fica um pouco mais dinâmica, digamos assim, também já está a começar a escurecer, mas à partida vocês veem tudo bem, agora é só mesmo para concluirmos aqui também o vídeo. Agora vou dar aqui uma voltinha nisto, uma coisa muito interessante aqui neste carro é que ele faz aquele barulhinho que vocês muito gostam bem, que ouçam bem. Não sei se vocês conseguem ouvir ou não, mas a descompressão disto é incrível, eu adoro quando os carros fazem esta descompressão assim, às vezes na turbo, é qualquer coisa de especial mesmo, não vou abusar pelo carro, já disse aqui ao meu amigo, não vou abusar pelo carro, mas não me assi, posso alocar um bocadinho terceira? Força! Chão! Não quero abusar muito, mas dá para perceber o carro tem muito boa saída, lá está, tu ainda queres afinar a eletrónica disto, não é, queres pôr isto melhor, fazer uma eletrónica, digamos, em condições, não é, a caixa é de 6 ou é de 5, ou de 5 também? Tu queres afinar a eletrónica para ir buscar um pouco mais, porque lá está, também queres ter noção do que é que está feito aqui, não é, porque compraste-la já com eletrónica, e não foi? Ah, sim, sim, eu tive a opção de afinar outra vez na altura, mas não quis, ou seja, ele para já, quer uma casa de confiança. Exatamente, ok. Mas pessoal, o carro mexe-se muito, muito bem, atenção, não é brincadeira, é um carro muito leve, é um bocado instável, nem nota-se que ele quando anda a puxar, começa a... É a falta de peso, é... sem dúvida, está muito engraçado o bicho. Bah, é um projeto fixe, um carro leve, é um pocket rocket, mano, com o motor Cupra, isso é, é top, está top, mas em breve, um dia que tu é disto, da maneira que tu queres, sim, sim, quando ele estiver prontinho, voltamos a gravar isto aqui ao canal, pessoal, e possam ver aqui uma cena mais fixe, tu consegues alcançar a cabelagem que tu queres, ou ainda superior, nunca se sabe, porque às vezes com o material que possas pôr, ainda consegues chegar mais longe, e estes são motores muito bons, mano, pessoal, estes motores, são motores muito bons, estes motores bem trabalhados, isto são pediço a gasolina, mas há vontade, 600 cavalos, mano, quantos deles? Existem projetos lá fora, e quem duvida disso? Ah pá, não duvido, porque lá fora existem muitos projetos de estes motores, fenomenais, mas por isso é tudo uma questão de monstro a ter, na realidade, o dinheiro é o mais importante, claro, este tem que ter dinheiro, se ter dinheiro não faz nada, e isto trabalhar após ter, não é fácil, e ter conhecimento do que é feito, tem que saber o que é feito também, acima de tudo, pá, não vou alegrar muito mais, pessoal, o eixo foi aqui um loop, com um swap, 1800s de euro, motor aqui com 20 valvas, este motor é muito engraçado, e como vocês viram pelas filmagens, ele fica ali num compacto, fica mesmo muito compacto aqui dentro, é um motor que ficou ali, uma amandida, digamos assim, ele é bastante grande, mas ficou muito fixe, pessoal, já sabem o que vocês têm que fazer... Obrigado. 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 Obrigado.